Olá, eu sou a Agnes, eu fiz licenciatura em Química na Universidade Federal Fluminense e eu vim apresentar o trabalho, o uso da temática de alimentos como meio de contextualização no ensino de Química durante o ensino remoto. Bom, durante a minha graduação, eu pude participar de programas como o PIBID e a residência pedagógica, então eu tive contato com os alunos do ensino médio e eu pude reparar a visão desses alunos, de muitos deles sobre a Química, né? Muitos consideram uma disciplina complexa, difícil e que não tem relação com o dia a dia deles, o que é uma visão errada sobre a Química porque ela está presente em tudo, em todos os momentos. Bom, e isso é um fator que dificulta o processo de ensino aprendizagem porque eles não entendem o porquê de estudar Química, a importância da Química na vida deles. Além disso, outros fatores que dificultam esse processo de ensino aprendizagem, é um deles, né? São muitas vezes aulas somente expositivas de Química, que os professores chegam na sala de aula, colocam umas reações, fórmulas, fazem conta e não dialogam tanto com os alunos, não usam outras estratégias pedagógicas para ensinar Química. O que muitas vezes também acontece é que muitos deles não têm tempo de montar um plano de aula ou uma aula diferente, mais lúdica, porque trabalha em muitas escolas, tem muitas turmas. Às vezes, nem mesmo a escola dá tempo para isso ou a escola não tem recursos para isso. Então, são alguns dos fatores que dificultam, né? Esse processo de ensino aprendizagem em Química. Além desses fatores, no ano passado, a gente em 2020, a gente teve surgimento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil e as atividades escolares foram paradas durante um tempo. Depois, elas voltaram de forma remota. Então, como ensinar... Os professores que estavam acostumados a ensinar Química no presencial, como ensinar Química através do ensino online, né? Através do ensino remoto. Então, a pergunta que a gente se fez foi como tornar o ensino de Química mais atraente apesar de todas essas dificuldades. Bom, a solução que a gente encontrou foi relacionar a Química com o cotidiano, com o dia a dia dos estudantes, para eles verem onde a Química está inserida ali no dia a dia deles. E, para isso, a gente utilizou o tema alimentos. Então, a gente quis mostrar para eles a relação entre Química e Alimentos. Além disso, com o ensino remoto, as aulas, elas estavam... Muitas delas acontecendo de forma online, mas todas de forma remota. Então, a gente precisaria pensar em utilizar tecnologias digitais, utilizar os recursos audiovisuais e fazer alguma atividade que os alunos pudessem participar do celular e do computador. Bom, as atividades que a gente pensou foi utilizar simuladores, onde os alunos conseguiriam ver a reação química e manusear, de certa forma, através do computador ou do celular. E vídeos. Então, a gente pensou em gravar um experimento e ver com eles, né? E depois fazer atividades relacionando esse vídeo e esses simuladores. Bom, os referenciais teóricos que a gente utilizou. O primeiro deles foi Costa e Miranda, que diz que a escola é um reflexo da sociedade e, por esse motivo, o docente deve levar em consideração a vivência individual de cada aluno e a perspectiva que considera o coletivo em sua interação com o mundo físico. Deve utilizar-se da vivência dos alunos e os fatos do dia a dia, tradição cultural, a mídia e a vida escolar, buscando relacioná-los com os conhecimentos químicos e, dessa forma, mostrar uma nova visão de mundo fundamentada na ciência. Ou seja, levar em conta os saberes do aluno, a vivência dele, né? Trazer isso para a aula e mostrar uma nova visão fundamentada na ciência. Aqui falando do ensino de química, né? Bom, outro referencial teórico que a gente utilizou foi a Ausbel e a teoria da aprendizagem significativa. Porque, para o Ausbel, aprender é reconfigurar ideias já existentes. Ser capaz de relacionar e acessar esses novos conceitos dessa forma. Porque, se você relacionar a aprendizagem, os conhecimentos novos, os conceitos que você vai passar para o aluno com os processos do cotidiano, você vai possibilitar que ele obtenha clareza da importância desses novos conteúdos, desses novos conceitos que você está passando para eles ali na sala de aula. Bom, então, os objetivos do nosso trabalho foram, que eu já até comentei um pouquinho, era despertar o maior interesse e participação desses alunos, demonstrando que a química está presente no cotidiano deles e explica diversos fenômenos que acontecem em todas as partes. Outro objetivo era realizar aulas com tecnologias digitais e com atividades motivadoras, que contribuíssem para a formação crítica, científica e social desses alunos. Bom, e as metodologias que a gente utilizou? A gente desenvolveu atividades com duas turmas de segunda série do ensino médio de um colégio localizado no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Às aulas, a gente tinha esse tema geral, que era Química dos Alimentos, e com esse tema a gente pretendia explicar os conteúdos já presentes na emenda do colégio. Os conteúdos, então, que eles estavam dando na época foram Funções Inorgânicas e PH no segundo trimestre, a gente aplicou as atividades com eles sobre esses conteúdos, e Estequiometria no terceiro trimestre. Bom, sobre o conteúdo de Funções Inorgânicas, o que a gente pensou? Em relacionar a acidez e basicidade dos alimentos que eles tinham contato no dia a dia deles. Então, a gente pensou em gravar um experimento, inicialmente, com um indicador ácido-base. O indicador que a gente escolheu foi o extrato de repolho rosto, até por ser também um alimento, né? E a gente utilizou materiais presentes no dia a dia deles que eles já tinham visto alguma vez. Então, vinagre, limão, água, bicarbonato, leite de magnésio, a maçã. Aqui é um print desse vídeo. No vídeo a gente explica, a gente vai mostrando os materiais, a gente explica o que é PH, mostra uma escala, e explica tudo o que está acontecendo ali naquele experimento. Mas é um experimento muito visual também. Então, aqui eu trouxe prints de como esses materiais ficaram após, já nas taças de vidro, né? Esse vídeo foi gravado por um celular na cozinha de casa mesmo. E aqui embaixo, como os materiais ficaram após a adição do extrato de repolho roxo como indicador ácido-base. Bom, inicialmente, a gente pensou, para trabalhar com eles, na aula online mesmo, começar com o diálogo com a turma, perguntando se eles conheciam algum alimento ácido-base e como que eles podiam comprovar essas características. Para aí, a gente trazer o conceito de PH e a gente viu o vídeo juntos. Então, a gente já tinha deixado esse vídeo gravado para assistir com eles. Depois do vídeo, a gente desenvolveu uma atividade que envolvia um simulador do site Fit e o Google Formulários. Bom, aqui tem um print desse simulador que a gente utilizou e aqui tem um print também do Google Formulários que a gente fez para eles. As perguntas, né? Elas, as cinco primeiras perguntas, elas eram assim. Então, tinham um material que continha no simulador e uma escala aqui de PH que tem os valores, as faixas de PH e as cores esperadas após a adição do repolho roxo com um indicador ácido-base. E aqui eu vou mostrar rapidinho esse simulador. Então, o nome dele é PH básico de escala. Aqui a gente tem a escala de PH, né? E aqui a gente tem diversos materiais. Canja, café, sabonete, leite, suco de laranja, refrigerante, água. Então, eles teriam que vir aqui colocar, né? E ver o PH. Aí eles teriam que dizer para a gente o PH, o valor de PH, se era uma substância ácida ou básica e qual a cor eles esperariam encontrar se eles adicionassem o extrato de repolho roxo com um indicador ácido-base. Bom, já em relação ao conteúdo de estequiometria, a gente inicialmente montou uma aula expositiva dialogada sobre leis ponderais, então as leis de Proust e de Lavoisier, porque era um conteúdo que eles ainda não tinham visto. Então, a gente precisou fazer essa introdução porque na atividade a gente fazia perguntas em relação a essas leis ponderais. E a atividade, como que a gente desenvolveu? A gente tem um sonho de utilizar um outro simulador, que é o simulador reagentes, produtos e excessos do mesmo site e um Google Formulários. Então, nesse Google Formulários, a gente colocou diversas situações. A gente deu receitas, deu reações e eles tinham que responder a esses questionamentos utilizando o simulador. Aqui eu também trouxe um print desse simulador. É um simulador gratuito e online, então é de fácil acesso todos esses simuladores. Por exemplo, aqui, nesse reagente, produtos e excessos, você tem sanduíches, moléculas e jogo. Aí aqui, vamos entrar no dos sanduíches. O que eles tinham que fazer? Aqui tinha a receita, a reação deles e eles teriam que colocar aqui, reagentes, dependendo da questão. Eles podiam ficar mexendo aqui para ver os produtos, quem está em excesso, quem são os reagentes. Então, tinham inicialmente perguntas relacionadas aos sanduíches para trabalhar essas noções de proporção. Depois, eles tinham que vir aqui na parte, na função moléculas, que tinha a reação de formação da água para também trabalhar e observar essas moléculas e a formação delas. Bom, sobre funções inorgânicas, o que a gente teve no final de resultado, assim, quando a gente aplicou isso nas turmas? A gente aplicou isso durante 40 minutos, então, dois tempos de 20 minutos, de forma remota, em cada uma das turmas de segunda série do colégio. Na primeira parte, assim, da aula, quando a gente conversou com eles e perguntou se eles conheciam algum alimento ácido ou básico, a maioria deles respondeu conhecia alimentos ácidos e deu o exemplo das frutas cítricas. Depois, a gente passou o vídeo e a gente pode reparar que a participação dos estudantes aumentou muito. Muitos fizeram perguntas, até os que ficavam mais calados, fizeram muitas perguntas, comentários em relação ao vídeo, até elogios das cores então, foi uma estratégia pedagógica que aumentou a participação deles. E na atividade, então, do simulador e do Google Formulários, eles se dividiram em grupos e no final da atividade a gente teve 13 respostas. A maioria dos grupos soube utilizar o simulador, identificou as substâncias ácidas ou básicas, o potencial hidrogênio único de cada uma delas e, além disso, a cor que eles podiam esperar depois da adição do indicador ácido base. Mas, dois grupos não responderam corretamente em relação à cor que eles iriam observar depois da adição do extrato de repolho roxo e um só apresentou os valores de pH. Então, a gente acredita que esses três grupos tenham ficado em dúvida em como funciona um indicador ácido base. E a nossa ideia aqui seria, então, para reconstruir esse conhecimento com eles, para tirar as dúvidas deles, gravar o mesmo experimento, então, com os mesmos materiais, nas mesmas concentrações, só que com diferentes indicadores ácido base para que eles pudessem entender o funcionamento desses indicadores. Bom, a última questão do formulário, ela falava sobre essa notícia aqui, que era uma fake news para a gente alertar os A11 exatamente sobre essas fake news, da necessidade de a gente procurarem fontes seguras do que eles recebem no WhatsApp, nas redes sociais. Então, aqui era uma notícia, uma fake news, que foi difundida no início da pandemia. Na questão, a gente já falava, já corrigia algumas informações incorretas e, no final, ela falava que para eliminar o vírus a gente precisaria consumir alimentos alcalinos, o que a gente também diz que é errado e traz o pH de vários alimentos, pH valores incorretos também, só que isso a gente não falou, a gente perguntou com base no que a gente tinha estudado, se esses valores estavam corretos. E, bom, todos os alunos analisaram que esses valores estavam incorretos. Três grupos não justificaram por que deles estarem, por que eles acreditarem que esses valores estavam incorretos. Dois justificaram, afirmando que a maioria dos alimentos estava aqui, na verdade, tinha pH ácido, não básico. Quatro apresentaram justificativas baseadas no pH do suco de laranja, que a gente analisou na atividade, porque aqui, por exemplo, está falando que a laranja tem pH 9.2, o que está totalmente incorreto, e a gente viu o pH do suco de laranja na atividade, então muitos deles justificaram por isso, e sete deles apresentaram respostas, justificativas fundamentadas nos valores inexistentes de pH, porque aqui eles botaram valores como 22,7, sendo que a escala a gente tinha visto que vai de 0 a 14. então eles conseguiram ver uma notícia que, assim, com a química, com o estudo de química, eles viam rapidamente que se tratava de uma fake news, viram a importância de você estudar química e a importância de procurar fontes confiáveis também, né? Bom, sobre o conteúdo, sobre os resultados que a gente teve sobre o conteúdo de estequiometria, a atividade também foi realizada durante dois tempos de 40 minutos na aula online em cada uma das turmas, durante a exposição dos conceitos da lei de Proust de Lavoisier, a gente relacionou sempre a matéria com receitas de bolo e misto quente, então a gente perguntava, por exemplo, ah, quando você vai fazer um bolo, você quer dobrar a sua receita, quer fazer dois bolos no final, tem como você só aumentar a quantidade de leite, de margarina e de ovos? Não, tem que aumentar de tudo, da farinha, tem que aumentar de todos os ingredientes, então a gente foi sempre relacionando, né? receitas com a química, com esses conceitos que a gente estava mostrando para eles, para eles terem essas noções de proporcionalidade. E depois dessa exposição, dessa aula dialogada, dessa exposição de conceitos, a gente dividiu os alunos, eles se dividiram em 20 grupos e realizaram a atividade. A atividade, ela continha perguntas sobre quem era reagente em excesso em determinada situação, quem era o limitante, sobre se algumas situações estavam dentro da lei de Proust e de Lavoisier, dessas noções de proporção, então se a gente quiser dobrar a quantidade de reagente, o que acontece com os produtos, a gente botou diversas situações para eles irem analisando. E no geral, analisando todas as respostas, a gente teve uma porcentagem de acertos maior do que 50%. Algumas respostas tiveram 60%, 70%, algumas tiveram mais acertos que outras, mas no geral, todas tiveram uma porcentagem maior que 50%. Bom, as conclusões do nosso trabalho. A gente acredita que foi possível proporcionar a esses discentes uma reflexão acerca da presença da química no dia a dia. A gente deixa aqui em aberto também a possível utilização da temática alimentos em diversos conceitos que a gente trabalha durante o ensino médio e que o uso de recursos audiovisuais como vídeos e simuladores na aula online mostrou-se uma alternativa eficaz. Realmente, os alunos ficaram mais motivados e pediram até para a gente utilizar mais vezes. É isso. Muito obrigada.